Oh, rei a fé, mito-fun-ah Oh, rei a fé, mito-fun-ah Oh, rei a fé, de colé-gé Oh, rei a fé, mito-fun-ah 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 David. O lixa a Bita Kenalan Baptist Church. Ne fatokon, ne bako, ne lue badan. Ne olile de Nigerian bi. Mouki wa li bobo ibi ti eti mbo ikanenye, ti eti mbo ikanenye, lo ouko bapata anantan. Me eti engo la wai ikonijia wama fonyi. Ne bati mon ton na wale ti fuan fanyan wantou ni darakwa ma wafu iba koko. Ete bote ne kupa, elia amia gole bere. Ete onan bakana gobo iba ti akoko ito ye bati nto. Ako koko yini a, eto yini a kwenye, o li o fè, fuan joti yoni, e jekia gba dura. O lomwa yilayi, agbe nye da, e gba a okpaya wa. Iji la efe, ogoni fulu konyo. Mouki darati, e darasiwa. Atu mwani no oronye, ni wakati olu a bawa sò. Bok buwa kanti, yon gugok olu a pi olore to wa shi. Awadile orore, olu a funa rare, washi fwa. Au mani o lom, jesu kriski olu a waa. Amen. O kono towa ni wadju mi le ni, onni, fifi arakpaman, ni wadju oloron ton rilan. Fifi arakpaman, ni wadju oloron ti yon rilan. Awadile oronye, wajene si si wiketa, baka ese ke jon, si ike ta la. Nibati ese ke wawayyo je, ese wura wafon, a ishe anenshe ti, a koko ye. O lomwa sayike, posibike, mo bo onre, ni nwa ba. Mo bo onre, ni nwa ba. Ewi si pa mi, mi tori ti mwa ni ho. Mo si fi arakpaman, o si vi pe, tali ouifon o. Fe, iwa wani ho. Iwa a je, ninon, igi yini. Ninon, iyi ti mo pache fwa, pe iwa koboda je. Ok minan si vi pe, obeliti wafi, pe lomi, onbi o founi ni. Ninon e so igi nan. E mi si je, uwa alon si. Bi obelina pe, iwo ni iwa sheyi. Obelina si vi pe, e jo li o toni. Mo si je, ese wura waa, mi ese yike waa. O so yipe, o si vi pe, mo bo onre, ni nwa ba. El wisi pa mi, mi tori ti mwa. Ni ho, mo si fi arakpaman. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. O so yipe, ti fi arakpaman, ni wad ju oroye, toni ran. Ti fi arakpaman, mo fe beri. Njele, ti iba te she, pi oroye ran gansok. Mo fe beri, lomi, wad akpo di oroye. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. E bo, se ni ti o da shefouni, se toni onre, kon la wouni. Ki ni inkato paman, ki ni inkato luma. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. Mo, bi yandju ati she, a wad akpo di oroye. E aí, o que você quer dizer? E aí, enfim... Bem, então, você também contará que esse godo, você quer dizer, Cresce que você está organizando a pessoa, a pessoa que quer dizer que ela foi criada? Você quer dizer que as pessoas criadas? Você quer dizer que a gente gostou, a gente não viveu ainda. Em mim mesmo a gente não viveu mesmo. E aí, vamos lá, vamos lá. Abreus, para vermelhas quemShowinnen... Saludo, para vermelhas quem E aí me vermelha-lo, gente. E você não gosta, vai dizer que vai atrás. Você não gosta, não gosta, não gosta. Aí você fala que você tem um pai que está fazendo. A gente diz que este mundo não conseguiu. A gente pergunta quem quer dizer? A gente diz que o pai ajudou lá em casa. A gente quer dizer que o pai ajudou ela. A gente faz isso. A gente até quem acha que o pai ajudou ela. A gente faz isso que o pai ajudou ela. . . . . . . agent . 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 Não é somente a o país! Você pode nos amarga, nós nos amamos, que não se serve. Deixa! Não! Vamos fazer a ser alguma coisa, mas! Vamos fazer isso. Então, hum, você faz isso? Não, não. Não, não. Um mesmo que você esteja em nosso passing, nós temos já para as pessoas que são faturas. Eu não vou ser testos, né? Eu não vou ter coragem Manguia. Eu não vou ter coragem. Eu quero ter coragem. Eu quero ter coragem no prostateiro. Eu não sei. Porque não está mais mal o passado. e o que você está fazendo, você está fazendo, você está fazendo, você está fazendo, como a sacpaman, e o sacpaman foi lá, e o sacpaman foi ele. Nibodua a fé saló, e bora a chaka, támã bababa manda, no ene bebe, e o salmou, ou de salmóra lóó, ó, o levo anunvou lé, ó, o levo anunvou lé, ó, lóanvoli yó, e o kamina nipé, e o konan, e o lanati oufim, e o xê, e o sôy, e o sôy, e o dan who andun, e o sanita, e o sanita, e o dan where ló, o dan o sanita, o dan porque lá, o dan o dan o dan cabe, o danca, e o dan hú підatar a fé saló, e o dan activit frequency, e o dan Jesus Cristo,� mois e dia, te Bowl, te Clothai, E aí, vamos lá, vamos lá. O que vocês descobrem? O que vocês acham? Defensão de si os homens são os homens que vocês não pensam, mas eles fazem para se encontrar. Eles não podem ser lindos que eles não estão falando. Eles não podem ser, não podemos ter a esperança. Eles podem ser perguntados que eles não estão na vida. Eles estão aهم. Eles estão a larger mudança. Eles estão a profundidade. Eles estão a fazer uma mudança. Eles estão a mais humedad. Eles estão a perdi-se. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o xe xe kak da xo a xe libo o bo lo tito atilomupe eleche kankiyo lo lai dia shudan afria anun fun nime ne tori pe anun shogo lo li te i da jop bo lo ne bi o xe ngor yi tenu lati sapa da wasi wa joron o si bito versa loti o joron oto bo o xe pirele ni oron yon la wo manje moron fun ayere yo wasi monshe e jekat badura ayera abidi gaw anunye lo bufwa anfa netoni netoni pe wakati ye ti akwele wakati o li o fè menan o li o fè tene katon bwamene lo netoni lo koro lo nko yon dare fwoan o li o fè lati tayo lati be tayo e nara lo ne alagwa lako yon dare sinyo a yere boshen te si wadjou o lo nko mwante si wadjou a ene renyen onto o tinko mbele tepe tepe nye ibele so anvike a wamakine o ma shala e ne deo sima pa mwon shuban anto feno wakine o shala e ne tennara lati o nyo lor onoreho le tukum ne nwa yere ala balako yon dare fwoan o gow ne fwoan lokono loke yon yjo ba olon bo sheshe pata ditonye o nos sonyo lwane Jesus Cristo, o lou awa, ame, é che, a dupe, é kui farabale, é kui te siwajou, si doflam vien la waw, tatindabie, no tatindabie, e mand magbe la te te bote, ame agoto ale bere, é te fanfane, e ti ente je in darapoma waw, lorukodje supristi, itinase reti, lor se tombo, e onifimishewawati, emin onifimishewawati, autopade, lor la, on te siwajou, etu yinia pene, etu, ouli ofer, fiti wajotu, etu tumasipi, ujujumandi etu yinwai, alafi olono, uwa kwa uinyo, jesi, uni wawaa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501